Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu popão Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soldação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soldação Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu popão Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soldação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soldação Não, não tem melhor gelo pra botar no meu popão Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soltação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soltação Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu cocô Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu cocô Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soltação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha soltação Não, não tem melhor gelo pra botar no meu cocô Tô solteira, é só bailão, tô solteira É só bailão, me perdeu quando teve que azar a minha assultação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Me perdeu quando teve que azar a minha assultação Ó, não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu copão Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Ó, me perdeu quando teve que azar a minha assultação Tô solteira, é só bailão, tô solteira, é só bailão Ó, me perdeu quando teve que azar a minha assultação Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não, não tem melhor gelo pra botar no meu cocô